Música CCITL, Rosissi e Entetei Indonêsia, serviço a mútuo, kodia fácil, transportação, sasang, negocio e união, o se indonêsia, mai, Timor-Leste. Cooperação Serviço Nehalau entre Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, o Câmara Comércio e Indústria Timor-Ocidental, Kupan, Indonêsia, leu-se reunião cortesia nebehalau e sexta semana. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, explica encontro-nei no dar encontro importante nebebele a fácil transportação, sasang, comércio, no Tulum Serviço Empresário Sira, banheira ala o negocio. Câmara da indústria Kupan, nebe-presidente, e hoje em dia, membros de la buqueda, maia, enzoi, empresários de Sira, ou mais, administrador atambuá, maia. Então, estamos, estamos conseguindo, estamos atendendo a Sane, e depois colhamos a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, que colhamos as assuntos, que é importante, mas as assuntos, é que o transporte, é que o transporte é, é que o que está bom, o que está em Timor-Leste, é que o que está em Indonêsia. O que está em Indústria, o que está em Ruma, se está em Ruma, O senhor administrador é tão bom. O senhor governador, porque o governador agora é o governador de FUN e a gente já avisa o ensino. Então, a gente tem oportunidade, não é para a gente, é oportunidade. Então, no setor privado, não é para tudo, se necessário, não vai mais custos, não é para menos. Presidente Kamara Komersi Industria Nusa Tenggara Timur, Bob Ilianto Hatteteng, cooperação importante para evitar transação ilegal. Kamar dagang dan industri Nusa Tenggara Timur, beserta Bapak Bupati Kabupaten Belu, dan Kamar dagang industri Kabupaten Belu, kami mengadakan pertemuan dengan CCI Timor Leste, mengawali pertemuan ini dan juga persahabatan, pertemuan bilateral. Kita bicara tentang hubungan dagang, kita bicara tentang bagaimana supaya mempermudah masuk keluar dari kedua belah pihak, dan juga kita memperkenalkan apa saja peluang-peluang usaha, bisnis, opportunity yang bisa dilakukan antar kedua negara. Hubungan bilateral ini dapat berlangsung terus dengan baik, dan semakin kita mengenal, dan kita akan bahas terus di dalam satu grup. Terus nanti kita undang kembali ke Kupang, dan sambil kita lihat, kita akan lihat semua opportunity apa yang harus bisa kita kerjakan bersama. Administrador Belu Atambua, Tauling Agustinus Apresia, horinion cortesia entre Kamara Komersi Industria Rwane, no promete se continuo apoio cooperação. Menyambut baik pertemuan antara Kadin Nusitenggara Timur, Indonesia, dan Kadin dari RDTL. Kita harapkan pertemuan ini bisa membawa hasil yang baik untuk kemajuan kedua negara. Jadi berbagai macam peraturan atau hal-hal yang mengganggu tumbuhnya, berkembangnya, perekonomian antara kedua negara, peraturan-peraturan yang bisa kita sederhanakan, kemudian perdagangan di perbatasan, berbagai hal yang bisa membantu kedua negara, membantu masyarakat ini untuk ke depannya lebih baik, kita akan dukung penuh. Participe reniang cortesiane, empresari timoroa, no empresari usi Indonesia, e beya Timor-Leste, no funcionario Kamara Komersi Industria Timor-Leste, la Polina de Carvalho, Jacinto Fuka, Jemen.